Boa noite Boa noite Quer casar comigo? Sim Sim? Não Você é louca? Vambora Vambora? Vambora Me ama? Amo Te amo Te amo Beijo Porra essa vai Uma voz extraveco Eu sei bem que você tem aí nas pernas Sai disso Sai dessa graça Te amo Beijo 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 Ativando o blindagem